Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Ainda vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro Nunca mais Yeah Oh E vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro E vai levar o tempo pra fechar o perreiro por dentro O que for te far vou dar o tempo pra fechar o perreiro por dentro